Ele era o cinema em silêncio. Charlie Chaplin, ator, realizador e personagem inesquecível. Fascinou escritores e pintores com os gestos e com graça desde a criação de Charlot em 1914. O Museu das Artes da cidade francesa de Nantes decidiu refazer o seu percurso artístico através de uma exposição. O exemplo mais conhecido é o filme Tempos Modernos, com uma cena onde Charlot é engolido numa linha de montagem e passa pelas rotativas. Foi isso que a pintora Susanne Dushan quis mostrar, porque este movimento faz-nos pensar numa linha de montagem. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres em 1889 e enfrentou a pobreza e dificuldades. Foi trabalhar duas vezes antes dos nove anos. É uma obra de 1920. Podemos ver como um mundo surge a partir de poucas coisas. Esta grande mancha branca, esta nuvem com algumas linhas que desenham um bigode e com dois pequenos pontos que se transformam em olhos e criam um mundo. Exatamente o que fez Chaplin com a sua personagem. Charlie Chaplin, um artista de se lhe tirar o chapéu de coco, através dos olhos de artistas vanguardistas do século XX, são mais de 200 obras de coleções de todo o mundo no Museu das Artes de Nantes, até 3 de fevereiro de 2020. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza